Muito boa noite, estamos iniciando mais um Canelada após a vitória e classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa Sul-Americana em primeiro lugar. Era mais ou menos esperado, era quase impossível que isso não ocorresse. Aí no transcorrer do jogo, expulsão de um jogador do Tigre e até a preocupação com o Pablo Maia, que está sendo submetido a exames. Vamos ver se durante o programa a gente tem alguma informação mais clara sobre o que aconteceu com o garoto. Mesmo assim, o São Paulo teve alguma dificuldade, só no segundo tempo acabou fazendo dois gols e garantindo matematicamente a sua classificação em primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Boa noite, Bruno Prado. O São Paulo fez o bastante, foi convincente. O que você pensa sobre esse jogo? Boa noite, boa noite a todos. Foi o suficiente para ganhar do Tigre com um a menos, né? O Tigre com um a menos. O Tigre teve um jogador expulso no primeiro tempo. Então, o São Paulo fez 2x0, passou muito tranquilo por esse grupo, fez 16 pontos de 18 possíveis, o mesmo do que fez no ano passado, que era até, acho que o grupo do ano passado era até mais fraco que esse, mas fez a mesma campanha e segue na Sul-Americana. É uma competição que o São Paulo pode chegar mais longe, acho que não tem nenhum time na Sul-Americana muito melhor que o São Paulo, pode competir como no ano passado, chegou longe, foi vice-campeão. Então, o São Paulo segue na Sul-Americana. O Pablo Maia é a parte ruim do jogo, né? Até acho que era um jogo para meter, sub-20 em campo, né? Mas foi um time misto com muitos titulares, havia um risco, né? E o Pablo Maia acabou tomando uma pancada e está fazendo exame para ver se tem fraturas, se tem alguma coisa. Mas o São Paulo na Sul-Americana vai bem tranquilo. Tem sorteio semana que vem, né? O São Paulo vai ter, no sorteio, como vai ter aquele playoff entre os times da Libertadores e os segundos colocados da Sul-Americana, então o São Paulo, que já é o primeiro de um grupo, ele já entra nas oitavas e vai ter no sorteio a possibilidade, vai pegar o vencedor desse jogo, né? Esse contra esse, não vai ter um adversário já definido, ele vai ter os seus dois possíveis adversários que vão se enfrentar nesse playoff que foi criado esse ano entre os segundos dos grupos da Sul-Americana e os terceiros dos grupos da Libertadores. Boa noite, Fábio Piperno. O São Paulo faz 13 gols, não sofre nenhum, classificou-se com muita tranquilidade, muita autoridade. Algumas pessoas contestam as escalações de alguns titulares, o Bruno acabou de citar isso. Mas não é a competição que o São Paulo tem que se dedicar? Não é a competição para o São Paulo efetivamente brigar por algo maior? Boa noite, Flávio. Boa noite aos colegas. Você começou o programa animado, o jogo do São Paulo te deixou para cima, assim. Eu percebi a sua vibração, a virtude e tal. Você estava animado aí. Ah, Flávio, eu acho que assim, enfim, é verdade. A competição que dá para o São Paulo vencer, eu acho que vocês têm toda a razão em relação a isso. Mas eu acho que a Sul-Americana desse ano vai ser mais difícil que a do ano passado, porque São Paulo pode ter, enfim, pelo caminho, Botafogo, Fortaleza, eventualmente o Corinthians. Já pensou no São Paulo e Corinthians das oitavas? Isso pode acontecer, né? Jogo internacional. Jogo internacional, eu não... Adivinha quem vai ganhar? Não, não vou nem ir. Pelo brasileiro, eu não vou discutir. Agora, jogo de campeonato paulista, então, não é? Mas em jogo internacional, mas vamos lá. Você se vê quando ele vai pensar que eu estou debochando e tal. Pode acontecer de pegar um Botafogo, por exemplo, né? Líder do campeonato brasileiro. A gente não sabe se Botafogo vai continuar com o Castro ou não, mas é uma possível pedra no caminho. Então, assim, acho que passou tranquilamente, enfim, por essa primeira fase. Passou bem, passou com folga. Mas vai, na minha avaliação, encarar uma competição mais difícil do que foi a do ano passado. O Zé Manuel, o Pipero levantou essa história, o Bruno também falou, sobre as oitavas de final. As equipes, algumas equipes que vão estar nesse playoff, de onde sairá o futuro adversário do São Paulo. LDU do Equador, Danube do Uruguai, Estudiantes de La Plata, Argentina, o Tigre, Aldax Italiano do Chile, Milionários de Bogotá, Universitário do Peru, Palestino do Chile, e as equipes que virão da Copa Libertadores, provavelmente, né? No Blence do Chile, Nacional do Uruguai, Barcelona de Guayaquil, Esporte em Cristal do Peru, Corinthians, Monágua da Venezuela, Libertado Paraná e Melgar. E aí, Zé, paradas difíceis ou é mais tranquilo? Eu acho que há muito equilíbrio, né, Flávio? Porque a questão é que o São Paulo conquistou grandes resultados nessa fase de grupos, não tomou nenhum gol nessa fase, só empatou lá contra o Tolima, ganhou todos os outros jogos, ele passou com extrema facilidade, com muita tranquilidade. Mas, assim, Botafogo e LDU, por exemplo, que, claro, primeiro vai cruzá-la, um deles vai cruzá-la com o das oitavas, etc. Já, o bicho pega um pouquinho, né? Dos times que vêm da Copa Libertadores, pode pintar um Corinthians pela frente, pela questão do clássico, um Esporte em Cristal. A gente falou do Nacional, que é o terceiro colocado, mas se o Inter ganhar do Independiente Medellín, o Nacional ganhar o jogo dele, deve ser o Independiente Medellín também. Se o Nacional ganhar o jogo, ele está classificado, né? Porque o Inter e o Medellín se enfrentam. Então, aí o Inter ganhando do Independiente Medellín, o Medellín fica em terceiro. E a gente colocou o que está hoje, né? A possibilidade de Barcelona, de Guayaquil. Isso, isso. São equipes, assim, que libertar do Paraguai, que podem endurecer, mas são todas... O São Paulo pode encarar qualquer um deles também, aí no mata-mata. Se você puxar lá na Copa do Brasil, e as dificuldades que o São Paulo teve contra o Esporte, ok, ganhou lá no primeiro jogo, mas tomou de 2 a 0 em casa e precisou dos pênaltis para passar. Ou seja, não há adversário fácil, né? Não dá para falar que ele é favorito contra a LDU e Botafogo e várias outras equipes, mais ou menos, do mesmo nível, né? Como também vai dizer, não, esse time é extremamente difícil, complicado. Está mais ou menos na média. Eu vejo um grande equilíbrio do São Paulo com os possíveis adversários nas oitavas de final. Não dá para fazer uma grande previsão. Ah, São Paulo vai longe pelos adversários que tem, essa coisa toda. Porque ele está conseguindo mais resultados do que... do que jogar bem, né? São Paulo não tem feito grandes jogos. Se você pegar os últimos jogos do São Paulo, eu acho que o torcedor fica preocupado, né? Mesmo o jogo de hoje no Morumbi, né, o... O São Paulo não fez um grande jogo, sequer um bom jogo, né? Foi um jogo extremamente fraco, mas conseguiu o resultado e é o que ele tem conseguido ultimamente, né? Contra o Cruzeiro. Foi um jogo terrível, mas aí já não veio o resultado fugindo um pouco dessa... do que o São Paulo tem feito ultimamente. Então, na próxima fase, nas oitavas, a previsão é complicadíssima. Você não sabe o que esperar do São Paulo, né? E contra qualquer adversário que vier, eu prevejo muito equilíbrio, né? Não dá pra dizer o São Paulo é favorito contra esse ou contra aquele. E também nada é impossível pro São Paulo, seja com quem for. Você analisando todas as adversárias, tem alguém favorito contra o São Paulo? Nenhum, não tem nenhum. E mesmo no Campeonato Brasileiro, ele engrossa jogos assim que até contra Palmeiras, contra Flamengo, embora sendo muito inferior, ele engrossa. É uma característica desse time de São Paulo. Agora, mesmo sem jogar muito bem, ele tá sendo um baita mandante, né? 100% de aproveitamento na Sul-Americana, terceiro melhor mandante no Campeonato Brasileiro, né? Ele, em casa, ele tem feito os resultados, né? O São Paulo, ele tem que se preocupar com os jogos fora de casa, mas em casa, ele tem conseguido os resultados expressivos, tá muito bem o São Paulo em casa. O Bruno, o Rodriguinho, de novo, entrou jogando muito bem. É outro que o São Paulo Nino vai ver muito pouco? É possível, né? Se tiver uma proposta pra ele daqui a pouco pode acontecer e é o tipo de jogador pela idade, né? Que é procurado pelo mercado europeu, mas é muito bom, o garoto é bom, e esse ano ele tá muito mais tranquilo. Ano passado ele entrou em alguns jogos, alguns ele foi bem, outros ele caiu, mas ele tá entrando muito sossegado, muito tranquilo. Entrou bem contra o Atlético Paranaense, entrou bem de novo, achei até que ele iniciaria o jogo de hoje, né? Mas começou no banco, entrou ainda no primeiro tempo quando machucou o Pablo Maia. E a base do São Paulo, o São Paulo tem que apostar muito na base, já há alguns anos, né? A base que mantém o São Paulo competitivo, forte, mesmo com problemas financeiros no clube, mantém competitivo no campo e também as negociações que consegue fazer em alguns momentos, esse ano, na revenda do Antony entrou muito dinheiro. Já tinha na venda pro Ajax, depois na revenda pro Manchester United. Então, nesse momento que o São Paulo vive, é a base que tá segurando, né? O Rodrigo, o primeiro gol hoje, assistência do Rodriguinho, o gol do Juan, dois jogadores da base, o que eu digo, não é pra formar um time só com jogadores de cotia, mas, assim, pra trazer alguns que o São Paulo trouxe, é melhor botar os moleques. Pra trazer alguns que o São Paulo trouxe, é melhor jogar o Juan, melhor jogar o Rodriguinho, o Pablo Maia é titular, o Nestor é titular, tem o Beraldo é titular, então, a base, ela ajuda muito o São Paulo. E a base não é pra revelar craque, se aparecer um craque, ótimo. A base é pra ter jogadores pra ocuparem algumas funções carentes. Então, no lugar de buscar um atacante meia boca de fora, joga um atacante mesmo que seja mediano da base, não precisa ser um gênio, o Juan mesmo, eu acho um atacante mediano, não acho um cara que vai ser muito melhor do que ele mostra hoje. mas o Juan é pior que o David? Acho que não. Pra trazer o David, joga o Juan. Então, esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser feito. É claro que se vier um reforço de fora bom, é sempre interessante. O Caleri, o Caleri é um cara que ajuda muito o São Paulo. O Caleri, claro, que é muito bom, o Arboleda é muito bom zagueiro e várias funções aí o São Paulo tem. O goleiro, precisava trazer, trouxe o Rafael. Então, nada contra contratações de bons jogadores. Mas o que eu acho que num clube que vive o momento que o São Paulo vive financeiro e com a boa categoria de base que tem, no lugar de trazer um jogador mais ou menos, se você tem na base, joga o garoto, não um jogador de fora que com certeza é muito mais caro.